Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com o doce E SP é um duquê O que são flores mortas Um lindo arranjo Arranjo um lindo feito Pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade cita Devolva minha vida e morra Afogada em seu próprio ar de fé Aqui Ninguém vai crucer Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber O que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada esconde Em cada esquina E tem um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP Em um labirinto Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidador com o doce São Paulo é um duquê O que é melhor pra descrever Por que são flores mortas No lindo arradio Arradio lindo feito pra você Não existe amor em SP No mundo existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade cita Devolveu minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui em meio ao meu céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontre tuas nuvens em cada esporte da esquina E teu amor de vida Não precisa morrer pra ver Deus Obrigado